Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.br e trago uma notícia para vocês. Eu vou falar hoje das estranhas invenções que foram criadas aí nos séculos passados para proteger o roubo de túmulos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, estou aqui com vocês mais uma vez. E dessa vez vou trazer um vídeo de curiosidades. Eu vou mostrar diversas imagens aqui e métodos utilizados para proteger os caixões. Proteger na verdade quem estava dentro do caixão de ser roubado e vendido para faculdades de medicina. É o seguinte, lá no século 17, 18, 19 até o pessoal começou a estudar medicina aí nas faculdades, nas universidades. Só que eles não tinham onde conseguir corpos, você não podia comprar um corpo, receber um corpo lá. O que elas faziam então? Iam para o mercado negro, compravam de ladrões, existiam pessoas especializadas em roubar corpos enterrados, frescos, tinha que ser frescos, se não apodrecia, não tinha geladeira naquela época. Os ladrões de túmulos aí, eles viam uma pessoa ser enterrada, à noite eles iam lá, escavavam e tiravam o seu corpo e vendiam para faculdades de medicina. Até existia algum tipo de ladrão, que roubava o corpo e chantageava os familiares para pagar um dinheiro para eles devolverem o corpo para ser enterrado novamente. Os caras é ruim, hein? Meu Deus do céu, credo! Então, para proteger aí os seus entes queridos ou você mesmo, de ser roubado e dissecado em uma faculdade de medicina, pessoas começaram aí a projetar alguns instrumentos e alguns métodos aí, para travar o caixão e ninguém tirar o seu corpo de lá. Vou mostrar agora uma patente para você, de um caixão torpedo, olha essa patente aí. Philip K. Clover, um artista e inventor da cidade Columbus lá em Ohio, foi o primeiro aí a patentear uma versão de um caixão torpedo. 8 de outubro de 1878, 8 de outubro de 1878. Ele escreveu assim, olha. Minha invenção tem como objetivo fornecer um meio que se deve impedir com sucesso a ressurreição não autorizada de cadáveres. E diante desse objetivo, minha invenção consiste em um torpedo, construído de forma peculiar, adaptado para ser prontamente anexado ao caixão e ao corpo nele contido, de tal maneira que qualquer pessoa que tentar remover, levará um cartucho contido no torpedo. Robson, põe na tela, é o seguinte, assombrados, e assim, olha. Dentro do caixão, na tampa, anexado na tampa, entre você ali a tampa, tinha uma espécie de torpedo, bala de chumbo calibre .36. No que o ladrão tentasse abrir a tampa ali, tinha um mecanismo de cordas, que no que ele puxasse acionava o gatilho e puff, ele receberia um tiro de .36. E provavelmente, ele ia ser o ladrão estudado na faculdade de medicina, porque ele ia morrer. É o seguinte, só que, só matava um, entendeu? E se fosse três pessoas lá roubarem, as outras duas iam aí ter dupla felicidade, ia pegar o corpo do falecido lá, que estava no caixão, e o do recém falecido ali, o ladrão recém falecido, vendia dois corpos. Então, pensando nisso, fizeram uma nova patente. Essa outra patente aqui, quer ver? É uma que tem um domo em cima. Olha essa daí, essa daí que interessante, essa patente. Essa quem fez foi Thomas Howell, da cidade Cirqueville, em 1881. É um torpedo, que funciona como se fosse uma mina terrestre. Ó, vocês estão vendo que tem um domo ali em cima do caixão, tá? O que acontece? Volta aqui para mim agora. Ou põe aí, não sei o que você achar melhor. Volta aqui, deixa aqui. O caixão, eles enterravam o caixão, e colocavam uma camada de metal em cima dele. E em cima colocavam esse aparato aí, esse formato de domo. Jogavam terra. Quando os ladrões iam lá com um instrumento, por exemplo, uma pá, cavar, arrancar a terra, a pá ia bater nesse domo, ia perturbá-lo, e tinha meio quilo de pólvora negra ali. Essa pólvora negra explodiu, matando todo mundo que estivesse ali, aí matava o bando de ladrão inteiro. E como tinha ali uma proteção de metal no caixão, não acontecia nada com o corpo lá embaixo. Olha, olha o nível de indiosidade que chegou a galera aí, de preocupação, né? Porque eu não queria ser roubado no meu túmulo, né? Será que alguém já usou essas invenções? Não existem registros, tá? Nada que sugira que esses caixões torpedos tenham saído aí, do desenho da patente, para a vida real. Agora, alguns outros caixões, como o de ferro fundido, tem o caixão aí de, como cofre, né? Olha esse daí, ferro fundido, um cofre seria, né? Ou caixões com mecanismo de travamento escondido nas tampas, caixões selados, esses sim, já foram encontrados. Tem um jornal, um recorte de um jornal, de uma mulher muito rica, olha lá, Bombsguard Her Grave, Her Grave, edição do jornal, Topeka State Journal, na cidade de Topeka, lá no estado do Kansas, 1889. O que está falando aí? Resumidamente, que uma senhora extravagante, chamada William Whitney, morreu e o seu corpo, adornado com joias, foi enterrado em um caixão, que tinha mecanismos de proteção, bem agressivos. Então já avisou, não tente ir lá roubar as joias delas, ou o corpo da senhora, porque o caixão dela, tem mecanismo de proteção avançado, você pode levar chumbo. Será que algum caixão aí, com algum mecanismo de defesa, já foi desenterrado e o ladrão se deu mal? Sim, saiu no jornal. Olha esse outro jornal aí, nessa parte amarela aí ó. 1881, o jornal chama Stark Count Democracy, de 20 de janeiro de 1881. Ela diz o seguinte, eles foram roubar os ladrões aí, três ladrões, um corpo no cemitério de Mount Vernon, no estado de Ohio, vocês vão ver que tudo acontece em Ohio, nesse caso, tá? Só o primeiro ali, da mulher que foi enterrado lá no Kansas, no Ohio. E um do ladrão, acabou morrendo, o outro levou, tinha um caixão torpedo ali, uma espécie de, que o cara abriu a tampa, matou um ladrão, estraçalhou a perna do outro, e o terceiro que estava de vigia, conseguiu fugir ileso. Então, já tivemos casos, de ladrões que se deram mal. Mas Matheus, eu não quero pôr um negócio tão radical no meu caixão. Por que que a gente não protege o cemitério dos ladrões, e não o caixão? A gente pode fazer isso. E foram construídas o quê? Torres! Olha que legal essa torre, essa foto aí, mostra certinho uma torre. Ficavam perto aí, dos túmulos né, que eles queriam vigiar, e serviam aí, como proteção e vigilância. As pessoas ficavam ali em cima, observando tudo ao redor. Tem mais uma foto de torre né. Olha lá, torre novamente, no meio do cemitério. Então, você pagava para uma pessoa ir lá, ficar ali, e proteger o local dos ladrões. Se entrasse algum ladrão ali, você pegava a sua arma e atirava. Ah Matheus, eu não tenho torre. Não vou construir uma torre no cemitério. Então, existiam as armas de cemitérios, ou set guns. Olha esse negócio aí, é o seguinte. Século 16 ao 19 lá na Europa, era um problema, ou roubo de túmulo. E o pessoal ia lá e roubava os corpos, sem dó para vender aí, para as faculdades, para as escolas de medicina. Então, criaram essas armas de cemitério, ou set gun, por volta do século 18. O que que era? Você colocava ela no local estratégico, e aí eles passavam alguns fios no cemitério, em locais ali, onde as pessoas mais passavam. O cara passou, tropeçou no fio, atirava. Sacou? Durante o dia, eles tinham que tirar os fios. Durante o dia, não tinha fio. Porque senão, a pessoa ia visitar um ente querido, levava uma bala, e ficava aí já, junto com o ente no caixão. Nesse caso daí, quando chegava a noite, passava os fios no cemitério, se alguém tropeçasse, tututututu, a arma disparava. Bem, não deu muito certo, e foi proibido de fazer isso. Então, surgiram os Morseifes. Esses vocês já viram fotos, que eles dizem que é, para proteger uma pessoa, que quando é enterrada, é um vampiro, de voltar à vida. Aí, eles colocam essas grades. Na verdade, isso daí chama Morseifes, que é uma gaiola de ferro, que visa proteger o caixão. O ladrão não ia conseguir, aí, tirar a gaiola, romper, e roubar o corpo que estava lá dentro. Olha o tamanho dessa daí, o cara fez tipo, um mausoléu de grade aí, né? Então, essas grades aí, olha, se tinha tampa de granito, tampa de pedra por cima, né? Simplesmente são para proteção de ladrões, para os ladrões não roubarem os corpos. Não é para vampiro não voltar à vida. Mas, Matheus, e como que isso acabou? Quando as faculdades conseguiram métodos aí, de conseguir um corpo legalmente. Vamos mostrar a postagem que tem lá no blog Assombrado, tem uma postagem bem legal lá e completa. E, aqui, está contando a história do congressista, quer ver o congressista? Ele chama John Scott Harrison, um congressista americano da cidade de Ohio. Ele morreu, tá? Olha que legal isso daqui, o pai dele foi presidente e o filho dele foi presidente. É o único caso que tem, que o pai desse cara aqui, desse rapaz aqui, foi presidente, e o filho dele foi presidente também. Bem, o caso é que esse rapaz morreu em 25 de maio de 1878, o John Scott Harrison, 74 anos, e foi enterrado lá em North Brent, no estado de Ohio. Ohio era onde eles roubavam tudo, lembra? E quando estava enterrando ali, souberam da história do homem chamado Augustus, de que 11 dias atrás tinha sido enterrado e roubado. Então, no dia anterior, os parentes do Augustus, com mandatos na mão, foram na faculdade de medicina de Ohio, para ver se o corpo do rapaz estava lá. Chegando lá, tinha um corpo. Quando eles abriram, era o corpo de quem? Do congressista, do John Scott. Isso foi um verdadeiro bafafá na época. E aí, o pessoal começou a regularizar, falar, bem, já que as faculdades precisam, as escolas de medicina de corpos, vamos dar meios legais de elas conseguirem, indigentes, pessoas aí que não conhecem nada, pode ser estudado, ou elas podem adquirir legalmente de outras formas. E foi assim que foi legalizando aí o comércio de cadáveres, entendeu? Foi por causa de um cara, de um caso famoso, que enquanto morriam os mortais ali, não está nem aí muito, né? A gente tinha que se virar, a hora que pegou um grandão, aí eles tomaram o jeito. Só para finalizar aqui, esse vídeo aqui de caixão, lá no final da postagem, tem lá, conheça outras estranhas invenções do passado relacionadas ao setor funerário, entendeu? Vamos fazer o Robson chegar lá. Esse daqui é mais um vídeo naquele estilo de edição ao vivo, tá? O Robson está aqui, ele está controlando o que eu falo, a edição é feita na hora, então pode estar um errinho aqui, um negocinho ali, mas nada que prejudique aqui o contexto geral do vídeo, né? Ali, chegou Robson o primeiro ali, para cima um pouquinho? Mais para cima um pouquinho, pode subir. Aí, quer ver? Isso! Aí, olha lá, está vendo? O alarme de caixão. Muita gente tem medo de ser enterrado vivo, né? Imagina agora nos séculos passados, quando não era assim tão precisa, para dizer se a pessoa estava morta. Então, para evitar de ser enterrado vivo, você poderia inserir um alarme no seu caixão, que consistia de uma cordinha com um sino, se você acordasse dentro do caixão, você tocava o sino lá dentro, aqui no desenho, está vendo? E o sino na superfície ia badalar. Essa é a patente de 22 de dezembro de 1891. Temos também os caixões de escape, caixão do lado do outro, você poderia ir de um caixão para o outro. Essa patente aqui é meio confusa, está aí de 1843, foi patenteado, destinada a ser utilizada em mausoléus. Tinha uma tampa com uma mola, que podia ser aberta com o menor movimento de cabeça ou mão. Ah, eu entendi, está vendo aqui ó, era dividido no meio, a tampa do caixão, e aqui ficava a cabeça, você mexia a cabeça ou a mão aqui, abria essa parte, e aí você conseguia sair, entendeu? Era para um mausoléu, esse negócio destinado a mausoléu, não pode ficar em bar da terra lá. Outra invenção interessante, é essa foto aqui embaixo ó, olha o que tem ali, na tampa do caixão ali, uma escotilha, ou seja, colocava você ali dentro, se você acordasse, era só você girar, que você conseguiria sair, vai que você foi enterrado vivo, você giraria aqui ó, está vendo duas escotilhas aqui? Qual o meu dedo que eu estou mexendo aqui? Duas aqui ó, olha lá, aqui deve ter mais corpos enterrados ó, já pensou você está passando por ali? Escuta, olha dava medo, salas de espera mortuária, os velórios né, não enterrava mais imediatamente, esperava um pouco ali, e só na hora que começava a ficar fedido, a apodrecer, aí eles enterravam, caixão, é verdade isso, fazer o quê? Caixão de ferro fundido, ou seja, não abria nem por decreto o negócio, botava você lá, travava e já era, você ficava preso ali, e eram bonitos os sarcófagos assim tá, lembrava até um pouco do Tutankhamon. Por fim, o cruel, o caixão reutilizável, o imperador da Áustria, José II, de 1765 a 1790, por volta de 1784, ele desenvolveu o caixão reutilizável, está vendo na imagem aqui ó, que abre embaixo, então você inseria o corpo, fazia lá, velava, enterrava, depois de um tempo, você erguia o caixão, puxava a alavanca, o corpo caía, você tinha um caixão para ser utilizado novamente, eu hein, é claro que a população não gostou nem um pouco disso, e aí ele teve que suspender essa nobre invenção do caixão reutilizável. Então assombrados é isso aí, deixa eu só finalizar, falar aqui da minha camiseta grey, disponível na lojasombrada.com.br, a loja oficial do canal assombrado, camiseta contato, vai lá, garante a sua, está na pré-venda essa, o link está na descrição, tá? Tem até um cuponzinho de desconto, a gente tem muitos produtos legais, olha a luminária aqui ó, acabou a força de madrugada, está com medo? Tem uma luminária dessa, é a bateria ó, já vai com a bateria, só você acender que você estará protegido. Espero que tenham gostado então, deixe suas opiniões aí, quais desses métodos você colocaria no seu caixão para impedir do seu corpo ser roubado, se você vivesse naquela época, eu acho que eu ia colocar sabe o que cara? Ferro fundido, que aí não tem como, é que você tinha que ter muito dinheiro né, só os caras mais ricos conseguiam fazer isso, mas se eu puder escolher, ferro fundido. Assombrados então, espero que tenham gostado aí, de saber essas curiosidades e tchau! www.goncocor.br .com.br Você não se inscreveu. Amém.